Agora a gente vai falar de um caso revoltante. Um casal foi preso no norte do estado, aqui, acusado de abandonar e abusar de duas meninas. A repórter Dani Lando tem as informações. Dani, as crianças foram retiradas da família? Boa tarde, Osni. Boa tarde a todos. Olha, as meninas de 10 e 15 anos foram encaminhadas para o Conselho Tutelar de Guaramirim. Tudo começou quando vizinhos denunciaram para a polícia a suspeita de abandono e também de abuso a uma adolescente. Quando os policiais chegaram na residência, encontraram um ambiente totalmente insalubre, com roupas sujas espalhadas pela casa, fezes de animais, cheiro de urina e também comida apodrecida. O casal, de 61 anos e 37 anos, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Jaraguá do Sul por suspeita de maus tratos. A polícia vai abrir um inquérito para saber se as meninas de 10 e 15 anos sofreram também abuso sexual. O nome dos envolvidos não foi divulgado para respeitar o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente.